É isso aí, né? Fazer o que, né? Puta-me que pariu, né? Como é que faz agora, hein? Hein? Hein, seu prefeito? Hein, senhor vereador do bairro? Como é que a gente faz agora, hein? Fica difícil, né? E aí? Como é que o rapaz sai dali, ó, da casa dele, do carro dele, em caso de uma emergência? Hein? É isso aqui. E aí? Virou o que é isso aqui? Não é? O que é que isso aqui virou? Você acha que eu consigo passar com a moto aqui? Você acha que aqui sobe algum carro, seu prefeito? Difícil, hein? Fica assim, né? Prefeito Jordão, Angra dos Reis.